Como o padre bateu o carro? Como o padre... dando uma rezinha. Você tem? Senhoras e senhores, estamos começando mais um Além da Hora, podcast do grupo Repercussão, que tem na técnica o grande Juninho Ribeiro. Como apresentador, eu, o Matheus Breyer. E que tem como apoiadores Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, Renc Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. E hoje nós estamos aqui com o grande Marcos Castro. Opa, obrigado por você falar o meu nome da forma correta. Eu não consigo falar de outro jeito. É porque, mas o meu nome não é Marcos Castro. Tu consegue falar o como é o certo? É Marcos Castro, porque eu fui registrado no Rio de Janeiro. Tá bom, tá certo. Parece que eu falo que eu sou esse sotaque o tempo todo, né? Não, mas não sou. Mas o meu nome é... Ele se escreve com R e com S, porém se fala com 3Rs e 8X. 3Rs e 8X. É, 8X. 8X, 8X. 8X, 8X. 8X, 9X, 9X. Não, Mascos não. Marcos Castro. Marcos Castro. Isso, Marcos Castro. Agora fala 3 vezes. Marcos Castro, Marcos Castro, Marcos Castro, Marcos Castro. Não dá, não dá. Infelizmente, é difícil. Para mim é difícil. Que beleza, cara. Feliz demais que tu tá aqui. Cara, de Sapiranga. Tu tá realizando um sonho de vir pra Sapiranga, né? Sim, tô. Eu fiquei feliz de... Não, e você falou pra mim que tem um... Não sei se é verdade. Ele mostrou pra mim que tem um foguete ali fora, né? Sim, ali na frente do parque do imigrante ali. É, aí tem um foguete. Ele falou que é porque o programa espacial de Sapiranga tá todo vapor aqui. O S da NASA é de Sapiranga. Exatamente. Tô muito feliz. E aí eles têm ali uma roda gigante do lado que faz parte para os funcionários ali já terem um entretenimento. Ah, pra trabalhar o lance da gravidade, né? Como lidar com... É treinamento espacial, né? É treinamento da NASA de Sapiranga ali. Caramba, que incrível. Eu tô... Não, eu tô maravilhado. Adorei. Que legal. Pra quem não sabe, eu sou roteirista do canal do Castro Brothers. Entrei há mais de um ano por aí. Mais de um ano. Isso. E eu fui pra lá no Rio de Janeiro, né? Fazer uns shows lá com... Fazer gravação... Fiz shows também, mas o principal era fazer a gravação do TC e do Jornal Não Pode Rir, né? Exato. Então, assim, as piadas que são engraçadas, são dos outros roteiristas. Tô brincando, pessoal. O Brer é excelente. Não, eu sou o teu roteirista preferido, pode falar. Não, eu sou, eu sou. Eu sou o teu roteirista preferido. É, eu sou o teu roteirista preferido. Não, você falou pra eu falar. Eu sou o teu roteirista preferido. Então, eu falei. Valeu. Mas é verdade, gente. Eu gosto muito do Brer e agora a jogação de seda feita. Feitoria. Fica por aquele pão de queijo que eu te paguei antes. Ah, adorei. Não, foi... Já, por mim, tá pago já o elogio. Ah, então tá bom. Então, eu fiquei preocupado. Como é que eu ia fazer pra devolver pra você 4 reais? Eu tava com esse medo aí de... Caramba, vai que acumula com juros, né? Não, não, sabe? Hoje em dia tá... Olha o valor que tu faz as coisas, né? Olha a gasolina. Aí tu vai olhar o IPCA aí, cara. Inflação, o negócio tá bravo. Nossa, tá terrível. Um pão de queijo, daqui a um ano eu te boto na justiça. Muito bom. Cara, e tu é o cara dos trocadilhos, né? Pra galera que, de repente, tá acompanhando aqui na região, que ainda não conhece o Marcos Castro. Tem o canal Castro Brothers aí com quantos milhões de inscritos? Hoje, 4 milhões e 600 mil inscritos. 4 e 600, cara. 4 e 600. Que loucura. Acho que temos... Começamos... O primeiro vídeo foi... O primeiro vídeo que eu postei foi em 2006. Então, tecnicamente, a gente já tem mais de 15 anos de canal. Porém, de postar, assim, toda semana tem 10 anos. Porque foi quando eu comecei a postar em 2011 os vlogs. Sem falhar. Sem falhar. E eu nunca falhei em mais de 10 anos, assim. Toda semana tem um vídeo, pelo menos. É porque... O que acontece? É mentira. Eu falo uma mentira porque eu falhei no início da pandemia. Ah, sim. Mas aí não conta. Acho que meio que... Não conta, não conta. Não conta porque ali não foi um... Não podia se reunir. Era isolamento também. E o próprio quadro do TCS. Assim. A frente, assim, né? Então não tinha como a gente fazer. Porém, eu comecei no stand-up, né? E aí, em 2007 que eu comecei. Então, eu postava vídeos no canal, mas era um vídeo de stand-up. Sim. De 2007 até 2011. Postei, postava coisa quando aparecia na TV. Então, ah, foi o Faustão. Eu postava. Mas não era exatamente feito pra internet. Pra internet mesmo foi a partir de 2011 que eu comecei a fazer vlog. Que era... A ideia foi, tipo, pegar os textos de stand-up que não funcionavam no palco. Porque hoje você tem muita comédia até de nicho, né? Tipo, você consegue. Eu tenho, por exemplo, um público nerd. Que é a galera que gosta, por exemplo, de videogame. Eu consigo chegar num show hoje e fazer piada sobre Super Mario. Piada sobre Sonic, Street Fighter, sabe? Coisa que eu amo. Mas o início do stand-up era terrível. Tipo, eu fazia um teatro e um público totalmente, assim, aleatório. Aí tinha uma... Eu queria falar, tipo, sei lá, de Mario. Tinha uma senhora de 70 anos ali e ela pergunta, que Mario, né? Que Mario? Aí eu tenho que falar, minha senhora, né? Não vou dizer que Mario, né? Em respeito aos mais velhos. Mas aí a gente começou a fazer. Mas ali tu não tinha. Ali tinha um número baixo de inscritos naquela época, né? Cara, mas eu comecei... Eu não comecei do zero do zero. Porque como eu já tinha um público do stand-up... Ah, tinha uma galera que já vinha ali. É, eu tinha uns 5 mil inscritos ali. Assim, pode parecer pouco, mas pouco. Que pra aquela época era muito. Muito, mas é, exatamente. Então, meus primeiros vídeos já tinham, tipo, 3 mil views, 5 mil views. E daqui a pouco comecei fazendo. Aí um vídeo estoura, o outro vai, né? E estourar naquela época era, tipo assim, 50 mil views. Sim. Porque não tinha tanta gente, né? Então, quando um vídeo viralizava, isso era... Se um vídeo tinha 50 mil views, ele aparecia em todos os blogs. Era no Jacaré Banguela, sabe? Como não tinha também tantos canais, tanto conteúdo, aparecia muito mais, né? Exato. Aí as pessoas gostavam, mas não é porque era bom. É porque não tinha muita opção, né? Aí... Ajudava a não ter muita opção. Ajudava. Aí, tipo, eu fazia um vídeo mais ou menos. Aí a pessoa, nossa, que incrível. Que incrível. Hoje já tem bem mais competição. É, exato. Mas naquela época ali de... Que tu começou 2007, tu não te dedicava só na comédia, né? Era matemático. Quer dizer, ainda sou porque eu não rasguei meu diploma. Assim, mas... Mas tu dava aula de matemática? Na época eu tava no mestrado. Então, em 2007, eu comecei o mestrado, terminei em 2009. Então, a aula que eu dava era em estágio em docência, ali, então, na própria faculdade. Inclusive, tem acontecido até uma história engraçada, que em 2008 eu fui no Faustão. Então, além do tempo, eu comecei o mestrado em 2007, fazia esse estágio em docência, 2008 eu fui no Faustão. Como eu terminei o mestrado em 2009, eu fui no Faustão e eu estava no mestrado. No mestrado ainda. Então, domingo eu fui no Faustão, porque é o Domingão, né? Ao vivo e segunda-feira, o que eu fui fazer? Dar aula. Além de ter aula. Foi dar aula. Aí, a gente tava lá dando aula. Tinha ido no Faustão. Foi legal, Faustão, que eu participei do primeiro Quem Chega Lá. A primeira edição. Não só a primeira edição, eu fui do primeiro dia da primeira edição. Caramba. E o primeiro vencedor, tipo, daquela etapa. Daquele dia. É, daquele dia. É porque vencia um no dia e passava pra uma final. Isso, só que eu fui do primeiro programa. E aí, o que aconteceu? Tipo, foram quatro pessoas. Os outros dois, eu não me lembro quem foram. O outro foi o Marcelo Marrom, inclusive. Caramba. Que não passou. E eu achava que ele ia passar. Porque, pô, pra mim era o favoritaço. Sim. É que podia passar mais de um. Sim. Porque dependia do risômetro. Se batesse lá, o número de vezes era quatro vezes, se eu não me engano. Aí, eu era o último. O primeiro foi e não passou. O segundo foi e não passou. O Marcelo Marrom foi, que era o terceiro. Não passou. Vai passar. Não passou. Aí, tu falou, caiu pra mim. Eu vou ter que passar nisso aí. Mas eu podia não passar. E o programa foi um fiasco. Sim. E aí, eu fui lá nervosíssimo, cara. Não, muito, muito nervoso. Mas deu certo. Sim, porque tu tinha um ano e pouco de comédia. Um ano de comédia. E aí, eu passei. E assim, eu tava... Só que eu fiz um stand-up. E nesse texto de stand-up, que hoje, se você for até olhar, tem no YouTube. Tu olha lá, tu fica triste. Não, triste porque, inclusive, é um monte de coisa machista ali, sabe? Que a gente nem tinha ideia. Mas eu, tipo assim, eu deixei lá por quê? Tipo, cara, dá pra ver da época, sabe? Então, você entende que é um negócio da época. Também não vou ter vergonha. E é bom pra quando tu entrar na fazenda um dia, eles podem usar esse vídeo pra te cancelar. Isso, claro. Exatamente. É sempre importante também, né? Então, é sempre bom deixar... É sempre bom você estar preparado pra ser cancelado, mas não com razão. Entendeu? Porque aí a galera vai repercutir, mas eu tô com minha consciência tranquila que era no passado. Sim. Entendeu? Mas eu vou ter que fazer uma nota, pedindo desculpas e tal, que eu não compactuo mais com o Marcos do passado. Isso. Então, tu já tem isso preparado na tua cabeça? Não, já tenho. O dia que eu for pra fazenda... Legal. Bacana. Mas se eu for pra fazenda, é porque deu errado, né? Então, vamos torcer pra não precisar usar. Mas é quebra em caso de incêndio, né? Mas brincadeiras da parte... Não, brincadeiras nada. Mas falando sério, né? Eu tinha feito um stand-up de mulher e de trânsito. E eu fiz uma brincadeira. Aquelas coisas, né? Ah, mulher não sabe... Mulher não sabe dirigir, essas paradas assim. Aí, por que eu tô falando isso? Porque eu tinha feito um texto também sobre funk naquele dia. Acabou o stand-up e eu passei. Ufa, a adrenalina baixou. Aí o Faustão fala... Não, agora volta. Eu não sei imitar. Eu não sei imitar, mas finge mais. Brincadeira, meu. Olha aí. Agora o Marcão aqui. Essa fera. Essa fera, olha super Marcos. O único que passou vai ter que dar. O único que passou. Agora, já que ele falou aí, meu, do funk, ele vai fazer aí o funk da mulher que não sabe o caminho no trânsito. Vai, Schiavone. Aí começou um tecladinho. Não pode que rolou isso mesmo. Rolou, tem. E tem lá no YouTube. E aí começa um... Aquela musiquinha, o funk do Faustão, que as dançarinas ficam assim. E aí, ele corta, é maravilhoso. Porque ele tinha assim, agora o super Marcos, aquele papelzinho aqui, né? Aquele papel que ele fica assim, né? E agora o super Marcos, olha o Marcão aqui. Eita, olha ele. Vai fazer o funk da mulher. Aí corta pra mim, uma cara assim. Uma cara de apavorado. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu não consigo pensar em nada. Tipo assim, gente, que roubada que o Faustão me botou. O Faustão me botou numa roubada. Uma roubada, uma roubada. Eu lembro disso na minha cabeça. Eu só assim, o Faustão me botou numa roubada. Eu só pensava isso aí. E ele, vai Marcos Castro. Aí eu, gente, o Faustão me botou numa roubada. Aí eu falei assim, peraí, tem que falar do trânsito. E agora eu vou ensinar como é que se anda na estrada. Aí eu, ok, vira pra direita, vira pra esquerda. Não tinha nada. Não tinha graça nenhuma, mas... Graça nenhuma. Mas tu se virou. Mas a sorte foi que eu falei, gente, o Faustão me botou numa roubada. E aí, foi maravilhoso. Porque todo mundo viu. Porque na verdade, quem tá assistindo, sente. Tipo assim, pô, o Faustão ferrou o cara. Isso, e aí, mas como eu falei isso ali, o Faustão até falou assim, ora, você vem aqui, meu. O cara é fera, né? Porque vem o Faustão aqui, pô, tá chato, né? Vem aquele, ele se zoou. Ele falou assim, bota o cara numa roubada. Ele não sabia nada disso. Aí vem o cara aqui com 40 anos de TV. O menino tá entrando pela primeira vez, tá fazendo. Aí foi legal que, tipo, funcionou. Aí deu aquela quebra. Aí eu fiquei, tipo, mais de 10 minutos em Rede Nacional. Um Faustão 2008, isso era um negócio. Caramba. Era uma audiência, tipo, de... Explodiu o teu Orgut. Profil 2 depois, né? Profil 2, né? Lotei, lotei, lotei o primeiro. E aí no dia seguinte, voltando à história, segunda-feira eu fui dar aula. Sim. Cara, eu tava dando aula e eu ouvia o burburinho assim. A galera viu. É, eu só ouvia aquele... O cara que tava no Faustão. É, caraca, é aquele mesmo. O cara que fez um funk da estrada. É, foi incrível. Melhor funk que eu já ouvi. Aí, de repente, chega um aluno corajoso e pergunta... Professor, o senhor... Repara o senhor. O senhor. Eu tinha 22 anos. O cara tinha 18. O senhor. Professor, o senhor foi no Faustão? Aí eu falei, fui. Aí a galera, ah, sabia. Aí a galera começou... Aí eu perdi completamente o respeito. Aí não teve mais. Porque falou assim, cara, esse cara tá me ensinando cálculo. Mas ontem ele tava dançando o funk da mulher que não sabia o caminho no trânsito. Então, tipo... Acabou a tua autoridade de professor. Total, total. Só que aí eu falei, aí o pessoal, ah, conta uma piada, conta uma piada. Ah, aí já começaram a querer show. Aquela coisa, não, começaram. Aí eu falei assim, galera, assim, vamos ver o seguinte, eu preciso da aula. Senão me ferra. Vai ferrar vocês também. Então, ao final do show, eu separo. No final da aula, eu separo cinco minutinhos. Aí eu faço. Aí, beleza. Aí, acabando cinco minutinhos, eu olhei. Aí eu fiz um stand-upzinho. Aí fiz pra eles. E aí a galera se amarrou, foi divertido. O pessoal era o melhor professor, né? É, e aí foi divertido porque a galera tava rindo. Porque, tipo assim, pensa, é um professor que tá... Que tá, tipo, sei lá, contando piada. Então, a galera adorou. Beleza. Acabou. Os caras aplaudiram. Sim. Aplaudiram, aí deu meio-dia, deu aquele sinal, né? Aí sai todo mundo, aí sai toda a sala. Aí eu saio. Quando sai do lado da outra sala, tem um professor daqueles catedráticos, sabe? Barba branca, óculos, olha pra mim e fala... Tudo sério. Bela aula, hein? Com aquela ironia. É, não, porque ele pensou. Cara, eu tô há 35 anos aqui. Nunca fui aplaudido. Tá certo. Aí vem o cara. Que aula é esse que esse cara tá dando aí, pô? Os alunos serão felizes. É. Que cálculo é esse que você tava... Mas foi isso. Aconteceu de verdade essa história. E aí depois tu tava fazendo mestrado, tu chegou a concluir o mestrado? Concluí. Naquele ano mesmo. Sim, porque eu tive muita ajuda, inclusive, não ajuda pra prova, isso eu não tive, porque os caras, né, obviamente, tem que passar de forma correta. Porém, o coordenador do curso, que eu não sei se você sabe, mas o programa de mestrado perde pontos se você larga no mês, se você não conclui em muito tempo. Então, o coordenador do curso é um dos maiores interessados também que os alunos que entram, eles sejam capazes de passar. Então, ele falou assim, cara, ó, eu não posso passar você de fazer assim, ah, então vai te ajudar na prova, na dissertação, mas eu posso, tipo, abonar tuas faltas. Ah, você vai viajar pra fazer show? Por causa do Faustão, tá tendo muita repercussão e tudo mais? Beleza, então, vamos... Vou deixar você faltar. É até engraçado que o cara chegou e todos os professores já começaram a falar comigo dando esse recado sério. Mas, não... Sabe, o cara já fica meio meio sorrisinho de, né? Sabe como é que é, né? Aquele cara que sabe que o discópito é comediante. Que ele fica tentando uma oportunidade de emplacar uma piada, ou acho que tu vai fazer uma piada. Isso, e aí o professor falou assim, né, Marcos, a gente já teve alunos que quando saíram daqui foram pros Estados Unidos fazer doutorado, teve outros alunos que foram pra Europa, tem outros que foram, sei lá, pra São Paulo agora, que foi pro Faustão a primeira vez. Então, a gente vai... A gente quer valorizar você. Cara, se você entrar na página, até hoje, lá da... Como é que fala? Do programa de bacharelado... Não do bacharelado, do mestrado em matemática aplicada da UFRJ. Se você entrar lá, eles têm um post num blog deles que é para... Onde estão os nossos alunos da turma tal? E aí, tá o galera, fulano é doutor em tal lugar, fulano é professor em tal lugar, outro tá no mercado financeiro, outro é pesquisador, Marcos, trabalha com shows de humor. O cara deve olhar assim, pô, não vou mais fazer matemática, né? Isso não tá dando certo. É excelente, Silvio, tá todo mundo indo, começaram os caras ir pra outro lugar. Pois é, mas é que também no meu caso foi bom porque, assim, não sei como é que funcionam outras áreas, porém, no meu caso a matemática, eu tinha segurança, mais ou menos, que, pô, bem ou mal, se eu quiser voltar hoje, 2 mais 2 ainda são 4, sabe? Eu não vou estar completamente desatualizado da matemática. Claro que isso é uma meia-verdade, porque, tipo, tem muita coisa na matemática aplicada que tem computação envolvida, então tem muita coisa que evolui, né? Tipo, nem pesquisa. Eu mesmo, eu desenvolvi um método lá, não vou falar porque é, tipo, chatíssimo, né? Mega, né? Entrando no assunto, mas foi um negócio que eu consegui um avanço num resultado que dava tal resultado, eu consegui um resultado melhor, sabe? Pra simular um modelo computacional, enfim, mas é chato, chato, chato. Entendi tudo, entendi tudo. Isso, chato, nem quis, nem quis... Sei do que tu tá falando. É, mas só pra você entender, não, assim, pra galera, né, também, o tema da minha dissertação foi esquemas essencialmente não oscilatórios de alta precisão para leis de conservação hiperbólicas. Ah, legal. Anotou aí, Juninho? Boa, beleza. Não, é bom pra gente... Difícil foi fazer o arroba do Insta. A sigla não funcionou tanto. Depois disso ali, tu largou o mestrado e resolveu focar. Foi a hora que tu pensou assim, cara... Não, o mestrado não larguei, terminei. Não, tu terminou. Larguei a matemática. Larguei a matemática. E eu imagino que tenha sido uma decisão, assim, um pouco complicada, né? Porque eu não sei como é que tava... A tua carreira tava num estágio, assim, que tu... Cara, eu tô conseguindo me manter com a comédia. Não, porém eu não era casado ainda. Então eu morava com os meus pais. Então eu entendo... Isso é... Hoje eu percebo. E até um parênteses, assim, tipo, importante colocar aqui. Porque muitas pessoas vêm e chegam pra mim assim... Pô, Marcos, dá uma dica de como é que faz pra começar. E, cara, eu não quero ser hipócrita. E, tipo, falar que as oportunidades são iguais pra todos. E que... Ah, faça isso. Que acredite que é tudo teu mérito. Meritocracia, ela vai até uma página, né, cara? Porque eu sei que eu só tive essa condição de fazer isso. Porque, realmente, quando eu terminei o mestrado, eu morava com os meus pais ainda. Eu tinha... Eu podia me dar o luxo de... De viver... Direcionar a tua carreira. Direcionar a minha carreira. Então, ali, dois anos, pelo menos, eu fiquei tranquilo. Assim, morava com meus pais. Ainda não casei. Tava namorando já a minha esposa, Lu, né? Sim. Mas ainda não... Mas não tinha prognóstico nenhum de casar e tudo mais. Então, vambora. Então foram meio que dois anos assim. Tipo, tentando tirar um troco aqui, um troco ali. E isso é muito importante. Porque eu comecei a viajar mesmo. Cara, eu viajei pra fazer show. Sim. Eu não viajei pra ganhar dinheiro. Eu viajei pra fazer show. Tipo, pra cobrir as despesas e era isso. Isso. E eu... Cara, eu fiz um negócio que tinha... Teve uma época que... Bom, não sei se... Não quero ficar falando de marca aqui, mas teve uma companhia aérea que quando chegou no Brasil... Não sei se você vai entender aí onde é uma que era dos Estados Unidos. Veio pro Brasil. E aí quando chegou aqui, eles chegaram e botaram uma promoção. Que era... Cara, isso era maravilhoso. Eu queria que eu tivesse de novo ainda. Eu pagaria isso. Você vai entender que é uma puta promoção. Que é o quê? Você paga... Era um passaporte. Você paga 800 reais. Você pode viajar durante um mês e meio pra onde você quiser. Pra quem faz show, isso é uma beleza, né? Cara... Eu pagaria uma mensalidade. Com certeza. Eu pagaria fácil uma mensalidade. Tipo assim... É um programa de milhagens. Sei lá. Você paga sei lá quanto pra você viajar. Qualquer hora você entra. Nossa, eu ia tá... Tá feito. E eu fiz isso. Fui pro Nordeste, cara. Fiquei... Quando conheci Murilo Gann. Conheci... Rodrigo Márcia fazia aquela época. O Rodrigo tava começando, cara. Foi quando eu conheci o Ed, em Maceió. Aí conheci também o Ed Gama. Foi lá ele fazia... Niu Agra. Niu Agra. Conheci lá. Fiquei na casa do Niu. Tinha o Hugo Esteves, que era apresentador também lá do NETV, né? Porque ele fazia stand-up também. Então assim... Cara, e eles me levando pra todo lugar. Começando a fazer esse networking assim com a galera que já fazia comédia por aí, né? Não, e aí fazia uma diferença. Porque aí eu passei a virar um comediante da cena nacional. Sim. Porque eu não era mais um comediante que era só do Rio de Janeiro. Que tinha no Faustão. É. Eu ia fazer stand-up em São Paulo. Eu ia fazer no Nordeste. E eu comecei a fazer muito, sabe? Fui pro Paraná, vim pra cá. E aí... Não pra Sapiranga, mas vim pro Rio de Janeiro. Eu não lembro. Eu lembro todos os shows que eu era pra Sapiranga. Então foi muito bom nessa época. Porque me permitiu... Cara, não ganhei quase nada. Sim. Pra não dizer que eu não ganhei, eu ganhei um troquinho num festival do Murilo Gun lá. Porque eu fiz um festival com uma cerveja lá. Com uma... Assim, tinha grana. É, e aí... Tipo assim... Mas eu ganhei, assim, 500 reais. O negócio... Sim. Não, pra mim? Nossa, tava... Tava estourado com o quinhentão. Pô, vou viajar seis cidades e ganhar 500 reais? Nossa, eu tô feliz da vida, né? Era o que eu queria. E aí foi assim, começaram as sujas oportunidades. Aí teve uma vez que eu fiz o show. Eu, Bruno Motta e Dani Calabresa. Em Mogi das Cruzes. E aí eles me chamaram e falaram assim... Marcos, a gente tem 800 reais pra você. Pô. Aí eu falei, caraca, sério? Um show? Tudo isso? Não, não precisa tanto. Não precisa tanto. É, não, um show. E aí eu falei, vamos, pô. Cara, mas... Pra mim era louco. Eu tinha um sonho. Eu ia muito pra São Paulo e eu ficava na casa do Maurício Meirelles. Que tava começando também no stand-up na época. E eu falava na casa do... Ia na casa dele e ele falava, cara, não, a gente vai... Vai ser... A gente vai estourar, cara. Vai dar certo. É, vai dar certo. E tipo, eu gostava muito do que ele fazia, vice-versa. E a gente falava, não, vai dar certo e tal. Isso é bom. E aí teve uma oportunidade de... Eu tava conversando com ele assim, pô, cara. Eu tô pensando em começar a vir mais pra cá, cara. Fazer uns shows. Será que não rola de eu entrar num grupo aqui de comédia de São Paulo? Porque ele falava assim, cara, eu tô aqui num grupo tal. Eu nem lembro qual era o grupo. O grupo do Meirelles? Era, não sei se era... Eu acho que tinha um Divina Comédia. Não tinha que tinha um... Que era o... Era o Danilo Gentilho, o Rogério Morgado. Ele era com o Rafinha junto? Não, acho que o Mar... Não, o Danilo Gentilho, o Rogério Morgado, o Felipe Ramache. Gente, eu acho que... Eu não sei, cara. Posso estar enganado. Mas se ele não tava nesse grupo... Eu tava falando sobre esse grupo. E eu lembro que ele falava assim, não, a gente consegue fazer show toda semana e enche aqui. Cara, eu tiro uns dois mil por mês. Aí eu fiquei com isso na cabeça, assim, cara... Eu não preciso tirar dois mil por mês. Nossa, se eu tirar dois mil por mês, eu venho pra cá e pago o aluguel pra ficar aqui. Sim. Entendeu? Eu vivo só de... Entendeu? Eu vivo de pagar aluguel. Pago meu aluguel aqui e... Sei lá. Vou tocando minha carreira. Vou tocando minha carreira. Comendo em... Sei lá. Sei lá onde. Em show. Era essa a minha visão. Sim. Foi uns dois, três anos assim. Até que eu comecei a perceber um negócio. Que foi o seguinte. Lá em 2009, eu tava indo e voltando pro... Viajava muito. Mas em 2009, eu tava lá no Rio. Que foi o ano, inclusive, que o Murilo Couto, ele foi pro Rio de Janeiro. E aí, ele foi fazer a Malhação, né? Malhação. Sim. E o Murilo Couto, a gente chamou ele pra fazer um grupo com a gente. Eu, Henrique Fedorovics e o Murilo Couto. A gente fez o Comédia Carioca. E que era produzido pelo Comédia em Pé. Que era o maior grupo de comédia, né? E a gente era produzido por eles. A gente era tipo Barcelona B, sabe? Sabe o que eu quero? A gente nunca ia chegar no... Porque era produzido pelo mesmo lugar. Era produzido pelo grupo principal. Exato. Então, a gente era a Série B dos caras. E aí... Quando ele vendeu um show, tinha o pacote Standard, que era de vocês. E o pacote Premium, que era deles. Isso. E aí, quando o Comédia em Pé não podia, eu falava assim... Ah, mas pela metade do preço, nós temos o Comédia Carioca, né? Porque um era o Comédia em Pé. Sim. Ou ele era o Carioca, só. É o Carioca. Tipo assim, é o... É a galera regional, né? Sim. Aí, eu comecei a ver uma coisa. Por exemplo, o Murilo. Pô, o Murilo já sempre foi muito bom. Sempre muito talentoso. E aí, eu comecei a ver. Pô, gente... E ele começou depois de mim. Aí, me ligou um alerta. Peraí. Pessoas que começaram depois de mim... Estão melhores do que eu. Estão melhores do que eu. Porque quando eu comecei, eu era o mais novo do stand-up. Sim. E aí, veio, por exemplo, o Murilo, que era mais novo. Isso em dois, três anos de comédia. Eu comecei a ver. Peraí. Eu já não sou mais o... O moleque da galera. Não sou, tipo, a promessa. Já tem gente mais nova. Cara, eu tinha 23 ali. Sim. Mas pensa que eu tava me sentindo... Pô, tem o Murilo com 21. Aí, logo depois, veio o Vitor Sarro, que acho que tinha 18. 17. Moleque ainda. E a galera que tava começando aí super bem. E eu falei, opa, gente que tá indo melhor do que eu. E eu tô... E são mais novas do que eu. Há menos tempo, inclusive, fazendo. O que que eu fiz? Pensei, vou ser ultrapassado. Sim. Eu tive... Que bom que eu tive essa visão. Sim. Eu pensei assim, vou ser ultrapassado. Se eu for ultrapassado, eu preciso pensar já o que que eu vou fazer. E aí, eu comecei a pensar no meu diferencial. O que que eu posso fazer de diferente. E naquela época, não sei se... Mas ainda é assim na comédia. Uma das melhores formas de você ganhar dinheiro é com um corporativo. Sim. Um eventinho de fim de ano, né? Não é o melhor show pra fazer, mas é o melhor show financeiramente. Aquele que vai dar um dinheirinho no fim do ano, uma coisa assim. Aliás, empresas que quiserem me contratar aqui em Sabiranga, fazemos shows corporativos. Matheus Brelli me chama. Isso aí. Com certeza. E aí, a gente... Tem um pacote premium que é ele e o pacote também sou eu. Não passa isso, não passa isso. Mas aí, eu comecei a pensar assim, pô, preciso fazer mais corporativo. Quem fazia muito era o Murilo Gão. Lá... O Murilo Gão sempre foi ligado nisso aí, né? E aí, só que ele falou um negócio. Eu falei, cara, eu quero fazer mais corporativo. Aí, eu falo assim, Marcos, você... Marcos. É que sempre tem que falar, né? Marcos. Marcos, Marcos. Quantos... Aí, perguntou, quantas empresas tu trabalhou? Eu falei, pô, nenhuma. Eu sou... Vindo só da... Do mundo acadêmico, né? Sim. Não tô... Não tô ainda trabalhando em empresa nenhuma. O que que tu sabe de... De... De empresa? De mundo corporativo. De mundo corporativo, assim, não sei. Sem nada. Sem nada. Aí, falou, então, o que que você... Vamos lá. Qual é teu diferencial? Eu falei, bom, sou matemático. Então, vamos lá. Quantos comediantes tem, estandar, tem no Brasil? Aí, eu falei, ah, deve ter uns 50, 60, pra tu ver, na época, né? No Brasil. Tá bom. Desses, quantos são nerds? Eu falei, pô, peraí. Uns 20, sei lá, 15, se muito. Tá bom. Desses aí, quantos são formados em matemática? Eu falei, pô, um. Sim. Um. Ele falou, tá aí teu diferencial. Foi o Murilo que te deu esse insight. É, quando ele falou, tá aí seu diferencial, eu entendi. Beleza. Ele tá dizendo que, se eu restringir os meus filtros, as minhas, as coisas que eu tenho em comum, eu consigo ser o melhor. Sim. Porque quem é o melhor comediante, por exemplo, quantos comediantes você conhece que são do sul, que já tiveram um background em educação física, entendeu? Tu vai começar, tipo... Começa a formar o teu nicho ali, né? Isso. É isso. Isso não quer dizer que você tá, tipo, ah, você tá criando uma competição. Não, não. Não, não. Não, não é que... Exatamente. Tu não vai deixar de fazer conteúdo pro resto do público, né? Exatamente. Mas tu vai ter um foco pra alcançar uma galera. Sim, e eu já sabia de estar vídeo, porque eu fazia umas brincadeirinhas, né? Sempre fui, pô, eu sempre fui, tipo, muito nerd, assim. Eu fazia jogo de videogame amador, assim. Eu programava, então, tipo assim, eu fui fazer aquele programa que era RPG Maker, que era um programa de fazer jogo de RPG. Eu fiquei três anos desenvolvendo isso quando era adolescente, tipo, a galera ia pra balada, eu ficava programando, sabe? Tipo, era o teu público. É, eu falei, cara, peraí, eu vou fazer, vou fazer isso, sabe? Vou aproveitar o meu diferencial de ser nerd pra criar algo. Beleza. Aí eu comecei a pensar, vou fazer, vou fazer os vídeos. Vou fazer os vídeos porque se eu começar a fazer isso, eu vou conseguir, tipo, pelo menos atrair uma galera que vai entender o que eu digo. Foi aquela história de falar de videogame, que eu falei. Isso daí foi quando começou com os vlogs, isso? Exatamente. E foi aí que eu, e aí eu comecei a, já olhava, por exemplo, o Felipe Neto, tinha o Cauê Moura, o PC Siqueira na época. Todo mundo começando. Começando naquela época, né? Aí eu falava, pô, peraí, eu consigo fazer isso aí. Eu consigo fazer isso aí. E ainda pensava assim. Uma edição legal. É, e eu falava assim, pô, e esses caras não são comediantes? Sim. É engraçado, é engraçado, é divertido. Mas não é comédia, eles estão fazendo entretenimento, assim, diversão pelo entretenimento. Eu falei, pô, e se eu fizer isso com o Punch? Pô, aí eu fui o primeiro comediante de stand-up. Primeiro, assim, tipo, a fazer vlog. Porque já tinha o Rafinha, o canal do YouTube, o Bruno Mota. Mas era tudo stand-up, eles focavam tudo em vídeo de stand-up. Cara, eu provavelmente, eu não sei se pode ter tido gente que fez antes, mas provavelmente talvez eu tenha sido o primeiro cara a fazer vlog com o texto de stand-up. Que depois, por exemplo, o Whindersson veio aí, tipo, e estourou, sabe? Sim. Mas guardar as revistas para o Paulson era isso. Eu falava sobre um assunto, era cinco minutos de vídeo, era texto. Tu escrevia o texto, escrevia as piadas e fazia? Stand-up, puro, 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 entendeu? E eram as piadas que eu não conseguia botar no palco, eu estava lá. E nesse período, tu foi fazendo isso e tocando a carreira ali daquele jeito. Tu chegou a morar em São Paulo? Morei um ano meio que vai e volta, sabe? Em 2012, mas isso foi depois da internet. Mas eu comecei a perceber, cara, foi muito rápido. Em três, quatro meses, eu percebi que eu estava, por exemplo, com o meu irmão, que a gente começou em junho, eu comecei em abril de 2011, junho de 2011, eu lancei um vídeo que era um joystick com violão, com o meu irmão. Cara, dois, três meses de YouTube. Foi ali que o Matheus entrou com o tio. Entrou o primeiro vídeo e ele já entrou e já bombou. E aí foi 300 mil views, um negócio assim, absurdo. Esse estourou pra cacete, assim. E aí a gente começou a fazer músicas, era música nerd, né? Música com paródia de MPB com videogame. Então, tipo, cara, a gente começou a atingir uma galera. Em julho, a gente já estava num evento em São Paulo, que era o YouPix, e a galera chamou a gente pra tocar no final. Cara, tinha, sem brincadeira, umas 600 pessoas no auditório. Esperando pra assistir. E amando. O Rafinha Baixo estava nesse painel com a gente e ele, do nada, olhou pra mim assim, caraca, brother, o que é isso? O que é isso que vocês inventaram aí? Você fazia um stand-up até agora com o que dava, sei lá, com outras pessoas. O que é isso, assim, tá? Então, em dois meses, o negócio assim, tipo assim, de... Começou a virar, eu falei, olha, não, peraí. Eu não vou ficar... Eu vou ficar fazendo stand-up. Sim. Fazer vídeo, pô. Sim. É ali que tá o negócio. E eu falei, naquela época, eu vou sair do stand-up. Eu falei, não, não vou mais fazer stand-up. E o pessoal, cara, o que eu ouvi... Eu não ouvi, chegava até mim, porque a galera falava nas costas. Sim. Mas o que teve de comediante que me ridicularizou, cara. Porque, tipo, largou pra ficar no YouTube. Ah, pra ficar fazendo piadinha pra adolescente. Pra ficar fazendo piada pra criança, sabe? Uma coisa que não faz sentido algum. E hoje tá todo mundo. Tá todo mundo fazendo. No YouTube. E tá todo mundo fazendo dancinha, às vezes, que é mais boba do que... É, que é mais ridículo ainda, né? E o engraçado é que, tipo, cara, esse público adolescente, ele vai te acompanhar e vai crescer. Que nem a gente tá ontem... Agora não é no dia que a gente tá lançando, não sei que dia que a gente tá lançando. Mas ontem, antes da gravação, a gente fez um show. E tinha uma galera ali de 20 anos de idade, né? O que tu via é que, cara, eu te acompanho desde criança. O cara falou do Faustão. Ele tinha 7 anos do Faustão. Imagina o cara... É, exato. Então, tipo, esse público te acompanha. Não é porque tu tá focando no YouTube naquele momento que aquilo ali não vai se reverter em público depois de ti, né? Mas tá vendo? Ninguém tinha essa cabeça naquela época. Até porque também ninguém entendia tanto do YouTube, né? Exato. E o mais legal agora é que, por exemplo, esse cara é o cara que cresceu comigo. Se eu conseguir me conectar ainda com ele, eu ainda... Hoje ele tem a capacidade de ir no teatro, de ir no bar, comprar o ingresso. Hoje ele tem grana pra consumir, né? Exato. Só que é um trabalho que você tem que pensar, sim. Você tem que ir crescendo com essa galera. Sim. Porque é tipo... É o que eu chamo de dilema da Xuxa, né? Que é o quê? Você cresce com os baixinhos ou você troca de baixinhos? Sim. Entendeu? A Xuxa, ela, por um momento, ela cresceu com os baixinhos. Ela já fez os dois, se você reparar. Que ela tinha um show da Xuxa, depois foi pro Planeta Xuxa, Xuxa Park, aquelas coisas... Xuxa, Xuxa Park... E eu nem consigo falar. Xaxa, Sasha da Xuxa, Xuxa Park. E aí ela saiu da criança pro adolescente. Sim. Mas depois ela... Mas depois deu um... Aí ela viu que não dá pra... Ela voltou pro infantil. Pro Xuxa só pra baixinhos. É. E depois ela voltou com os baixinhos, que é mais velho na Record, com um programa que... Tipo, como você já falando com a galera adulta. Sim. Então assim, não tem resposta certa. Porém, eu tenho a minha. Eu quero crescer com os baixinhos. Sim, com a galera junto. Sim, porque senão daqui a pouco eu vou ter 40 anos falando com a molecada de 12. É. É estranho. Outro vai virar um Sérgio Malandro. É isso, eu não sei. É isso. O Sérgio Malandro fazia lá pra criança, ele foi... E agora é engraçado porque ele faz uns programas lá, os caras ficam falando de sacanagem e coisa. E ele falando igual ao Sérgio Malandro. Engana-se quem acha que ele trocou de baixinho. Porque a criançada não gosta. Não, não. Não tem nada a ver. Olha e fala assim, nossa, o que é isso? Porque é um tiozinho de boné. Não faz sentido, né, cara? Mas por outro lado, é creepy até, né? Tipo, o Silvio é um tiozinho. Pô, eu nunca deixaria meu filho vendo Sérgio Malandro. Eu ligo pra Polícia Federal, bicho. Tipo assim, esse cara tá fazendo algo errado aí. Que coisa é essa? Não, é isso, ele cresceu e agora ele tem um stand-up, ele fala de baixaria e tem que ser, cara. Eu acho que tem que crescer com o baixinho. Inclusive a primeira vez que eu vi o Nando Viana foi numa abertura do show do Sérgio Malandro. Caramba. Ele veio em Porto Alegre, uma galera disse, cara, vamos olhar que é engraçado o show dele. E daí o Nando tava fazendo a abertura aquela vez. Que legal. Ele tava lotadaço, assim. Tipo, ele ficou um bom tempo viajando fazendo o show. Morei com o Nando Viana nessa ida em 2012. O Nando morou com todo mundo quase, né? É, o Nando foi um grande. Ficavam trocando, né? Era como um, quatro, cinco moravam juntos. Daí um começava a ganhar mais grana, acho que ia pra um apartamento melhor. É isso. Daí dá espaço pra outro, né? Cara, é como se fosse um elenco de Power Rangers, né, cara? Que toda temporada vai trocando. Sai o Ranger Verde e foi fazer solo. Lembra do Tommy? Era o Tommy que deu. Pô, o Tommy bombou. Chama o Jason. Era isso. Apesar de que eu não entendo muito, né? Eu concordei com o Rama, mas eu não entendo. Ah, você riu, você riu. Ah, você riu pra... Inclusive, quando eu assistia muitas coisas de vocês, tinha várias coisas que eu não entendi, assim. Eu disse, cara, não é... Eu sou nada nerd, não entendo nada de games, assim. É bem... É mesmo? Não entendi nada? Nada, nada. Pô, que legal você também. Que legal você tá me chamando. Mas o conteúdo era sempre bom. Eu gostava de assistir. Mas muitas piadas eu não entendia. Ah, então tipo a minha mãe, às vezes, fala assim... Ah, que bonitinho. Cara, uma vez... Isso é muito louco, né? Porque às vezes a empatia é pela pessoa, né? Uma vez, eu tava num cruzeiro, que foi Lua de Mel, né? Aí tava num cruzeiro, eu e a Luciana... Acho que foi fazer um show no cruzeiro. Não, não. O Roberto Carlos jogou o cruzeiro do Castro Brothers. Não organizaram? Não, não. Gostaria, gostaria. Faria, fácil. E aí eu fui num cruzeiro, né? Que foi pra... Pra série B, sacanagem. Que foi pra... Que foi pra Bahamas, né? Que a gente foi pra Miami. E aí lá o cruzeiro... É que tu pensa assim... Nossa, o cara tá patrão, né? Tô pro Caribe, o cruzeiro. Só que, cara, lá é tipo baratinho. Já tá lá. Era papo de... Foi 300 dólares. Que hoje também é caro. Mas assim, foi cinco dias. 300 dólares. Negócio muito barato. Aí fomos no cruzeiro. E tinha um comediante lá fazendo stand-up. Americano. É o cara. O cara era americano. Ou ele... Eu acho que ele era americano. Não. Ele era colomb... Olha que louco. Ele era colombiano e tava fazendo inglês. É isso. Caramba. E aí eu falei pra ele... Aí dava pra entender, né? Sim. É bom de entender quando é um... Quando não é um americano assim. Sim. Não, deu pra entender. Falando inglês. E aí eu... Só que eu perguntei pra ele... Aí eu falei pra ele no final do show. Eu sou comediante e tal. E ele chegou e falou... Ah, tem algum vídeo teu? Eu falei... Ah, tem um canal aqui. Na época devia ter uns... Uns 600 mil inscritos assim. Ele... Caramba. Aí ele mandou... Mandei um... Um e-mail pra ele, né? E aí ele chegou no final e falou assim... Cara... É... No dia seguinte ele assistiu uns vídeos lá. Falei... Cara, não entendi nada do que você disse. Mas eu achei você engraçado. Verdade? Ele falou... Ah, dá pra ver que você tá... Ele falou assim... Não, não entendi nada. Mas dá pra ver que você é engraçado. Eu falei... Pô, que legal. Por quê? Que massa. Porque ele viu que eu tava tipo... E tu falou pra ele... Se tu entendesse as piadas, tu ia ver que não era engraçado. Exatamente. Não, porque o cara tipo... Ele consegue ver uma cara de boca, sabe? De fazer um negócio. Aí tá fazendo tal coisa, tal coisa. Ele vê a intenção, enfim. Mas tem isso, né? Mas tem isso também. E o... Daí o lance é assim, ó... Tu tava ali fazendo os vídeos e pá. E quando é que entrou o... O UTC na parada? Porque na verdade... Tu é um cara hoje que... Se pensar comédia e trocadilho... Vem a tua imagem na cabeça, né? É verdade, né? Eu colhi o... E eu acho massa também... A relação que tu tem com o público. Tanto assim no Twitter, em tudo que é lugar. Do pessoal tá sempre querendo interagir contigo com trocadilho. Sim. Qualquer coisa que tu posta, já começa as respostas de trocadilho, trocadilho, trocadilho. Sim. E é muito massa. E até nos roteiros, muitas vezes que a gente tava com... Com prazo meio apertado de roteiros ali. Que a gente... Tava lá no grupo da galera do Discord lá, né? E a galera contribuindo com... Com coisa boa. Com coisa boa, assim. Então tu vê que é um pessoal que tá nessa vibe, assim. Sim. E isso entrou... Foi... Essa parada dos trocadilhos foi entrando nessa época do joystick e violão? 2011. Ali você já usava bastante. Eu tinha um quadro chamado Piadas Ruins. Que era uma coletânea de piadas. Ah, sim. Porque, cara, eu gostava demais. Até hoje eu gosto muito de piada ruim, assim. E eu gosto, assim, num grau do tipo... De eu pegar e ficar ligando num telefone fixo, sabe? Pros amigos, assim. Tipo, e ficava ligando pro cara fazendo um trocadilho. E... Mas trocadilho é aqueles que era besta, sabe? Coisa tipo, ah, por que que o papai jacaré brigou com o filhinho jacaré? Aquele réptil de ano. Sabe aqueles de livrinho? Sim. Livro bem, né? Porque não tinha muito trocadilho. Eu só sabia este. E aí teve uma vez que eu falei, cara, pô, eu vou começar a criar os meus. Eu queria, na verdade, eu queria, assim, eu quero achar um vídeo. Eu gosto muito disso. Quero um vídeo que tenha isso. Eu falei, não tem. Não achei. Então eu vou fazer. Se não tem, eu vou fazer. Foi esse o pensamento. Foi exatamente isso. Tipo, quando você não tem uma parada, você tem uma ideia. Cara, tem que criar. Essa visão da coisa. E aí foi em 2011. Na mesma época, um cara nos comentários falou assim, faz de cantada também. Foi um cara no comentário. Sim. Aí eu falei, tá bom, vou fazer de cantada. Aí chamei a Lu, minha esposa, e aí começamos a fazer o quadro de cantada de vinte. E foi assim. E tudo com um monte de trocadilho. Porque o que eu acho massa do trocadilho é que, assim, diferente de qualquer texto, tu vai fazer que nem... Tu sabe a dificuldade que é pra fazer um texto de stand-up. Um set de stand-up bom de três, cinco minutos, assim. O trabalho que é, até tu acertar, como tu vai escrever, como tu vai fazer aquele punch, tu não pode ter erro, né? Sim. A piada, ou ela é boa ou não é. Exato. E o trocadilho é um negócio legal, porque tu ri mesmo se ele é ruim. É. Cara, eu acho... Tu ri, se o trocadilho for ruim, vai ser engraçado de qualquer maneira, tudo que tu mete trocadilho, entendeu? Sim. Isso que eu acho massa. Eu tenho uma teoria de que eu acho que, assim, a comédia normal, digamos assim, ela é binária. Que é o quê? Ou tu achou engraçado, ou tu não achou engraçado. Tu tá aqui. Tu pode ter um... Sim. Tu pode ter aqui, beleza, um caminho de... Sim. Mais engraçado, mas é daqui até aqui. Não tem muito pra onde ir. O trocadilho, ele tem uma terceira área aqui. Que ela trabalha, que ela é diferente do gostar e não gostar. Ela tem a ver com um constrangimento, sabe? Com uma autoflagelação, uma coisa de que você, assim, que dói... Aquilo que vem no hum, sabe? Esse hum, ele pode flertar com um ruim, tipo, nossa, exagerou, mas ele pode flertar com um hum, adorei. Mas ele não é que... Mas não é que a piada é muito boa. Não, ela é ruim, ela só ficou engraçada. Ela é, exato. Sim. Ela é... É tão... O sentimento que você tem, às vezes, é difícil de explicar. É isso que você falou. É o que a galera, normalmente, fala assim. Nossa, é tão ruim que é bom. Sim. É o que a gente não consegue dizer. É porque o trocadilho dá vontade de compartilhar. Sim. Dá vontade de você fazer. Eu quero que os outros passem, porque eu acabei de passar. Sim. E é muito simples, né? Porque, tipo, é uma frasezinha. É. Tu chega, tu conta no trabalho. Sim. É fácil... É de fácil execução. É isso. Sim, isso. Então, qualquer pessoa pode ser capaz de reproduzir. Essa é uma... É uma grande vantagem do trocadilho. E muita gente pode... É capaz de fazer. Mas existe uma maestria, cara. Existe um trabalho, você sabe, né? Sim, sim, sim. Da criação de trocadilho. Não é fácil. É, porque tu tem que dar o contexto. Tem que pegar a palavra e tentar buscar palavras semelhantes, né? A questão da fonética dá um sentido pra aquilo ali, não é? Sim, total. E, às vezes, tu consegue chegar nos negócios que são, às vezes, é um trocadilho textual. Às vezes, é um trocadilho que você vai ganhar. Por exemplo, a gente fez uma vez uma piada, né? Que era do... Como é que era? O que que... Não, como é que... Dos palhaços. Não sei se vai lembrar dos palhaços que estavam doentes. E aí, eles precisam... Lá no jornal, não pode rir. E aí, no final, a gente falou que eles foram em Paraty. Que eles foram em Paraty pra tatar. Paraty pra tatar. Pra tatar. E, cara... É muito legal. É muito legal, porque... Cara, e é muito massa quando isso acontece nas reuniões de roteiro, né? Sim. Cara, é muita gente... A gente começa a rir, assim, tipo, não, esse aqui foi incrível, sabe? Essa ligação. Mas, assim, você fez a pergunta do TC que eu acabei que a gente... Que eu devaguei e não expliquei bem, né? Que em 2011, eu fiz o vídeo de piadas ruins. Aí, comecei a fazer vários vídeos desse. Em 2015, eu fiz um duelo... Na verdade, em 2011, eu já tinha feito um duelo de trocadilhos. Que era eu e mais uma outra pessoa que eu sempre convidava pra ficar fazendo. Cada um mandava uns. Mas era roteirizado. Em 2015, eu faço esse roteirizado. E eu e Fred Mascarenhas, no canal. Quando ele tava entrando no canal. Sim. E o nome... E a vinhetinha é UTC. Eu falei, ah, vou botar como se fosse o UTC, sabe? Sim. Quis fazer uma roupagem. Sim, uma roupagem. Mas ainda era duelo de trocadilhos. Era um outro quadro. Aí, em 2017, eu penso assim, pô, chegou... Tanto o Ed Gama quanto o Matheus, meu irmão. Eles chegam e mostram. Cara, não sei se você viu esse quadro aqui que tem do... E eram uns quadros que tinham um negócio meio de dead jokes, né? Piada de pai, né? Que eram uns caras assim, tipo... Sentavam, só que era meio podcast, né? Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Mas nessa mesinha de podcast, os caras, né? E aí, eles contavam e tal as coisas e... Só que se um ria, tinha que sair pra dar lugar pro outro, né? Sim, entendi. Era outra pegada. Sim. Aí, eu falei, pô, cara, e se eu pegar essa ideia disso aqui? Esse negócio de não pode rir? Pô, tem um monte de trocadilhos. Mas em vez de botar o celular, botar umas cartas na mesa. Sim. E aí, eu falei, e botar isso como se fosse um campeonato. Um chaveamento. Sim, e daí não é o comediante que leva os deles. Então, tipo, tá ali em cima. Tá ali. Que daí tu permite também que pessoas que não são comediantes participem. Exatamente, é isso. Isso é uma grande sacada, né? Sim, e aí... A piada já tá ali, ele não precisa construir. Exato. Você tem que ler e participar. E a gente chamou dubladores no primeiro vídeo. Porque o dublador, ele tem uma coisa que é maravilhosa. Que é, tipo, ele tem a voz ali, né, cara? Sim. E as pessoas olham aquilo e falam assim, cara, é ele que tá ali, sabe? É muito legal. Chama atenção, né? Não, chama demais a atenção. E foi um estrondo. Quando a gente lançou o primeiro, já deu 600 mil visualizações. Caramba. Não, quando deu... Isso era 2017? 2017. 2017. Quando eu fiz aquilo, eu falei... E eu já tinha essa carreira... Ali o canal já era grande, né? Já tinha um milhão e meio de inscritos. Sim, já tinha bastante fruto desse conteúdo todo que tu tinha feito. Sim, mas você vê, tinha um milhão e meio de inscritos. Até o UTC. Sim. Quando chega no UTC, a gente tem quatro milhões e meio. Três milhões vieram depois do UTC. Isso, exato. Então, foi assim, uma coisa que aconteceu que, tipo, muitos... Muitos criadores de conteúdo, artistas, não tem essa segunda chance, né? Não, não. Que é tipo, você tem a primeira onda do Hit. E a gente foi lá e, cara, pegou uma nova onda. Um negócio, assim, maior ainda, né? Sim. Que é tipo, que nem, sei lá, hoje o Flow, né? O Monark bombou com o Minecraft, fazia gameplay. Aí cresceu e agora tá com um podcast. É meio que essa, é meio que é isso, sabe? Com coisas nada a ver, né? Na internet, mas com coisas totalmente diferentes. Outros quadros, é. E então, pra gente, foi um momento muito, assim, que eu olhei e falei assim, opa, peraí. E foi a hora que a gente parou de fazer tudo que a gente tava fazendo. E vamos focar nisso aqui. E vamos focar nisso. E aí era um vídeo por semana, sempre que entrava. Cara, depois de julho passou a ser. Porque a gente tinha lançado um meio assim, né? Pra testar, né? Ainda temos outros. Aí começamos a lançar um por mês. Aí eu falei, cara, que maneiro um por mês, cara. Esse vídeo dá muito mais certo. Sim. Vamos fazer um por semana. E aí a coisa foi crescendo, cara. E aí tu ampliou, porque tu começou a ver o público que tinha pra gravar ali, né? Tu pode convidar qualquer pessoa. Então não só comediante. Como falou, veio dublador, vem ator, vem... Sim, e eu comecei a montar uns elencos nada a ver, sabe? Uns elencos que eu misturava, sei lá, o Huawei, né? De Petrópolis com, sei lá, o cara do Ei Nerd, que não tem nada a ver com o canal, e o outro cara que vem do Japão. Aí tipo assim, que elenco louco é esse? Virou um, parece, sei lá, um programa, um circo, sabe? Não sei, parece um programa da Eliana de domingo. Aí quando começou aí o gigante Léo também, daí virou um circo mesmo. Um anãozinho junto. É, muito bom. Cara, e o TC depois ali teve, quando chegou na pandemia, eu imagino que bateu aquela preocupação, né? Do tipo, cara, não vamos conseguir gravar. O canal sempre teve uma gaveta boa de episódios, né? É, o problema é que o TC já estava meio que ali ficando, sabe? A gente já sabia que não era mais novidade, né? Então a gente tinha que pensar em alguma coisa, alguma coisa diferente. E aí faltaram, aí começou os três meses aí, né, da pandemia, que foi inclusive a época que eu falhei, né, com o semanal. Nós ficamos uns três meses aí pensando o que fazer, o que vai rolar. E aí surgiu a ideia de fazer O Jornal Não Pode Rir, né? Sim. Que foi uma, também, vocês chegaram a ter essa referência, assim, que nem o TC de alguma coisa. Sim, do College Humor. A gente viu no College Humor. Inclusive... Era parecido, assim? Sim, não, na verdade, esse, a premissa, a gente fez igual. Tipo, a gente fez igual mesmo. E a gente fez assim, tipo, dizendo, tá acreditado lá no vídeo, se você olhar, tipo assim, esse vídeo é um formato do College Humor e tal. Sim. E aí até a galera do College Humor veio falar com a gente, tudo mais. Vieram falar na boa, né? Mas a gente falou, não, vamos... Aí a gente, inclusive, agora tá até vendo, combinando com eles, uma parceria. Pô, legal. Mas aí vai ser uma parceria meio tipo licenciamento, sabe? A gente vai pagar pra eles, pra poder usar o formato do jornal com... E outros formatos que eles quiserem... Se a gente olhar um formato deles lá, a gente pode ser o College Humor no Brasil, sabe? Entendi. Então, assim... O meio que tem uma prioridade também pro... É isso, é. Pra eles lançarem, assim. É, o que foi muito legal da parte deles, porque poderia virar um negócio, uma puta dor de cabeça, de, sei lá, um advogado e falar, não, para com isso aí, não faz, isso aí é plágio. Porque... E isso rolou logo no início, nos primeiros episódios? Cara, não, a gente fez, a gente fez, aí deu papo de um ano, que aí eles chegaram e mandaram mensagem pra gente, do tipo, pô, legal o que vocês estão fazendo e tal, vamos pensar num negócio, vamos oficializar isso, sabe? Entendi. Pô, foi muito legal também. É, a cabeça deles foi, tipo, porque eles entenderam, cara, a gente tava com uma visibilidade alta, e a gente foi dentro de um contexto de pandemia, foi isso, cara, foi uma decisão tomada de, cara, a gente precisa fazer. E, de verdade, pra gente, não é, a gente não, sei lá, meter um aluno de louco e, ah, vamos fazer, vamos copiar e que se dane os caras, não, a gente pensou assim, cara, a gente tá fazendo uma... a gente pegou um formato e tá fazendo aqui no Brasil, eles não vão fazer aqui no Brasil, sabe? Foi isso que eu pensei, eles não vão fazer no Brasil. E pra eles é muito melhor um canal forte, fazer uma parceria, do que querer com algum tipo de complicação, apagar, atirar, não vai atrapalhar o trabalho deles. Até porque eu falei pros caras, falei, olha, é... acho justíssimo vocês quererem um percentual aí da coisa, né? Sim. É, mas tô avisando só vocês, assim, porque eu ganho em real, vocês ganham em dólar. Não faz o menor sentido, mas é verdade, assim, chega a ser ridículo pros caras o que é o que a gente ganha aqui, sabe? Eu já avisei pra eles, olha, não esperem muito. Ele falou, não, não é pela grana, é porque é pelo acordo, é porque tem que ser importante, entendeu? É muito mais pelo lance de você dizer, não, tem que ter uma taxa, nem que seja um aluguelzinho, sabe? Tem uma coisa assim. Então, mas os caras foram bem legais, assim, sabe? Com a gente. E agora a gente tá até nessa fase de achar, tentar achar novos formatos, vamos ver se a gente pode pegar uma coisa deles também. Porque foi um negócio muito massa, assim, eu lembro que quando surgiu ali, nos primeiros episódios, eu depois que eu entrei no roteiro, eu acho que já tinha lançado uns 12 ou 13, se eu não me engano. Sim. É, por aí. É, já tinham gravado bastante, mas no ar já tinha uns 12 ou 13. E eu lembro que o pessoal comentava muito, assim, do tipo, cara, os caras encontraram uma solução pra fazer um, continuar mantendo a identidade do canal. Sim. No meio da pandemia, que ninguém pode se reunir. É. E manter a essência do negócio, né? Sim. Dá muito mais trabalho, né? Sim. Fazer do que fazer o UTC, mas foi muito massa, né? Sim, foi. E a ideia, a ideia agora, daqui pra frente, é meio que alternando ou... O UTC, eu acho que ele volta, porque, cara, não tem jeito, a gente precisa pagar as contas. Não, não, e é o hit, a galera gosta de ver. É, então o UTC, ele volta numa frequência maior. A gente agora tá sentindo a dificuldade do público de entender que voltou. Sim. É difícil fazer pra galera entender de novo, ó, a galera voltou. Voltou, tá aí. Mas tamo aí, fazendo, tudo mais. A sorte é que, tipo, tem mais de 150 UTCs de antes, então, no acumulado das views, tem muita gente vendo os antigos. Sim. Então, tipo, pra gente como modelo de negócio, digamos assim, continua funcionando. Mas a gente quer mostrar os vídeos novos, a gente tem que precisar lançar, precisa mostrar novidade, e a gente quer que o UTC e o jornal coexistam. Porém, a nossa ideia do jornal, pro futuro, a gente quer muito fazer o jornal ao vivo mesmo. Ah, sim. E a gente, inclusive, mandou desenvolver. E isso é um baita desafio. Não, e a gente mandou desenvolver um software de teleprompter, que edita em tempo real. Então, imagina, tipo, por exemplo, até mesmo, pode ser os roteiristas, sabe? Imagina você tá daqui, dessa piranga, tipo, tá escrevendo uma, tá vendo a piada, aí você viu a piada acontecendo ali, ouviu num chat, um cara fazendo um comentário. Tu pode lançar no roteiro. Aí tu pode lançar no roteiro, que aparece no teleprompter e na barrinha. Sim. Pra galera ler. Entendeu? O negócio, essa é a nossa ideia, tipo, criar como se fosse um jornal, tipo, quase que mensal, assim, e lançar, tipo, assim, pra galera ver, cara, o negócio ao vivo aqui. Eu vou aproveitar, eu vou assistir ao vivo, porque se eu fizer um comentário ao vivo, as pessoas, os roteiristas podem chegar ao vivo. E incluir no programa. Exatamente. É isso. Caramba, tio. Imagina você, Léo Oliveira, galera, pô, o Rafa, né, o Tchelo, o Felipe. Todo mundo acompanhando ali. Vocês no Discord, né, ou como o Léo fala o Discord, né? O Discord. Vocês, tipo, assistindo, vendo comentários e falando, pô, galera, vamos escrever essa, vamos, vamos. Vamos escrever aqui, aham. Ah, dá de ver, coloca aí. Dá de ver, bota uma matéria a mais ali no final. Bota ali, faz uma gracinha, só coloca um negócio pensado numa piada na hora. Imagina que legal, cara. Cara, é muito massa. Muito massa, né? Pro ano que vem, isso. É, acho que tem chão aí pra gente fazer isso. E eu quero achar um outro formato ainda. Tem alguns candidatos. Eu já estou procurando. Inclusive, em abril do ano que vem, a gente sempre faz o VEDA, né? Que que é o VEDA? Quer dizer, esses anos a gente não fez, mas a gente fazia. Que era o VEDA, que é o vídeo everyday in April. Ou seja, né, vídeo todo dia em abril. Isso é normal, a galera é uma tag do YouTube. Muita gente faz. Então, a gente está se planejando pra que em abril a gente lance vários pilotinhos, assim. Um monte de coisa. Várias coisas novas e meio que testar o que vai. Testar o que vai. Aí eu faço um negócio desse, ver se funciona. Aí, pô, galera gostou? Vamos cair dentro nesse, entendeu? É isso. Vários pilotinhos. Sim. É a hora da gente testar. Cara, eu queria te perguntar uma coisa. Nunca teve, assim, porque quando o quadro estoura, assim, que vira um sucesso, começa a despertar, assim, né, interesse de, daqui a pouco, televisão, coisa assim. Já rolou tanto pro TC ou pro jornal de, daqui a pouco, porque a gente vê, por exemplo, eu lembrei disso porque tinha lá os shows de improviso que estavam bombando no YouTube com os barbixas e isso e aquilo. Daqui a pouco, a Globo quis botar um quadro de improviso que, né, lembra como é que foi, né, botaram os atores pra fazer, não foi bem bolado, não foi bem bolado. O da Band foi melhor ainda. Sim, era de tudo improviso, né? Tudo improviso, que era o Márcio Ballas que apresentava. É, o outro era o Divertix, não era da Globo? Não. Eu não lembro o nome, mas era um negócio de improviso. Tinha um que era ruim. Que não funcionou muito. Então, eu imagino que daqui a pouco, alguma emissora daqui a pouco olhando, cara, isso aqui é um formato simples, legal, divertido, porque... Então, eu nunca mirei televisão, né? O que aconteceu foi, a gente fez um piloto de um programa que eu e o Edgama, a gente ia ser apresentador de um programa na Band de humor aos domingos, em 2019, mas nunca saiu do papel. E a gente gravou um piloto, foi aprovado, tal, a gente ia assinar contrato com a Band, assim, a gente ia ser apresentador de um programa aos domingos. Só que aí teve um problema, ia ser gravado, aí passou a ser aos domingos, todo domingo. Ao vivo. Aí eu falei, gente, eu tenho a turnê. Sim. Não vai dar. E aí eu tive que ir pular fora. Aí entrou no meu lugar o Albani, Renato Albani. Só que acabou que deu alguma coisa também que o programa não virou. Não foi. Não saiu, não chegou, nunca passou. Nem foi lá. E lá ia ter um quadro do UTC. Entendi. Então até que a gente gravou um UTC com o Milton Neves, Denilson, a Larissa Hertal e um outro, cara, que eu esqueci agora o nome dele, que tipo, é um UTC escondido que tem no canal. Que é um link privado que a gente tem lá. Tá lá, sabe? Algumas pessoas já assistiram e tudo mais. Mas é um UTC, tipo, que ia ser na televisão. Mas eu não tentei não, cara. Porque, mas eu nem digo assim, eu digo no sentido de alguma emissora chegar em vocês e dizer assim, cara, isso aqui, você tem interesse de fazer isso. O próprio jornal que tu olha assim, é muito profissional a produção, né? Ele é um jornal mesmo, assim, né? Sim. É, nunca chegou assim, cara. Porque eu consigo imaginar bem aquele, tipo, aquele... O jornal não pode rir num multishow ou num Comedy Central, por exemplo. É, um Comedy Central tem... Seria muito legal fazer um negócio desse, né? Tá aí uma ideia. Alô, Comedy Central. Vamos fazer o jornal aí. Sei que a galera toda do Comedy Central assiste o nosso podcast, né? É, isso aí, pô. Então certamente vai pintar essa... O presidente Joseph Comedy Central. Joseph Comedy Central, é. As duas famílias, a Comedy e a família Central, né? Que se juntaram. Que nem o Johnson & Johnson, né? Que agora... Você viu isso que elas separaram? Cara, que piada pronta, né, cara? O uma vai ser Johnson e o outro vai ser Johnson. Johnson & Johnson separaram. Que loucura isso, cara. Que nem aquela do Hanna Barbera, né? É, o Hanna Barbera era isso. Se era o William Hanna e o Joseph Barbera, né? Sim, e teve... Tem um... Não sei se foi a Xuxa que falou alguma coisa assim. Que tipo, essa Hanna Barbera é demais. Ah, essa Hanna, né? Alguém falou isso, né? É muito bom. Cara, a Xuxa tinha um negócio que eu sempre confundia quando era criança. Porque a Xuxa, ela fazia campanha da Monange, né? E a Xuxa também fazia campanha contra meningite. E aí que falava de meninge, monange. Eu ficava... E era criança. Que era assim, caramba, meninge, monangeite. Os hidratantes meninge. Eu ficava muito doido. Eu não sabia. Eu não sabia as coisas que aconteciam. Aconteciam um bug mental da cabeça de criança. Cara, não, e... Eu ia te perguntar agora sobre... É, eu ia te perguntar sobre a questão da Lu, né? Que tem um lance com a Lu desde sempre. É mais que um lance, né? Tô casado. É, o lance... É, é um lancezinho aí. Ah, tamo junto. Tô pegando aí uns 20 anos, né? Tamo ficando, cara. Tamo se conhecendo. É, isso. Eu ia te perguntar sobre como é que é esse lance, tipo, de ela tá no canal junto, o lance do... Se foi natural pra ela, se ela entrou na comédia depois de ti, se naquela época ela também, logo que tu começou, ela também já queria fazer... Então, ela sempre foi atriz. Ah, ela é do teatro. É, sempre foi atriz. Ah, legal. Só que, na verdade, ela se formou em jornalismo, mas ela já era atriz, ela tinha feito... Ela quase que entrou na faculdade de teatro, mas aí ela... Inclusive, foi uma coisa que na vida dela ela ficou assim, caramba, eu não fui pra faculdade e tal de teatro, mas ela foi fazer jornalismo, fez pós, fez mestrado em comunicação, pós em produção cultural, né, de zona, né, de zona. Sim. E, inclusive, ela fez produção cultural e ela me ajudou, ela produziu meu primeiro show, em 2007. Me ajudou demais, sou extremamente grato, se não fosse por ela, eu não tava aqui hoje, real, assim, real. E, inclusive, se eu não fosse por você, eu não estaria aqui hoje também. Ah, certamente, pô. Porque você me levou, você me pegou de carro, né, então eu tô aqui. Realizar teu sonho de conhecer a Sapiranga, né. Não, eu tô muito realizado. O polo da... Do Calçado, né, região do Calçado. Aqui também, a região do Calçado também? Aqui também, é. A Sapiranga é a cidade das rosas e do voo livre. Do voo livre? Ah, por causa do programa espacial. É, exatamente. Exatamente, é. Nós temos aqui Asa Delta, Paraglider e Foguete. Cara, incrível, adorei. Que é muito engraçado, né, tipo, ser rosas e voo livre, assim, ela é tipo assim, parece que se decidiu, vai ser a cidade das rosas, mas não tá convencendo muito, vamos botar mais alguma coisa juntos, sabe? Porque a rosa tem em outros lugares também. Tem outros lugares também, é. Ah, galera, eu já vi rosa, né, no Rio de Janeiro. Mas o livro não é todo lugar que tem um morro pra saltar, né, então. Ah, e o cara aqui, aqui eu expressava muito romântico, né, amor, eu te amo, bota a rosa na boca e sai voando. Ah, é, 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 é isso. É porque eu tava falando isso, que eu sou, por causa dela, né, sou muito grato à Lu. E, cara, ela começou a fazer comigo as cantadas, então ela meio que entrou no humor assim, né, fazendo os vídeos, aí entra no TC e tudo mais, já fazendo. E há três anos atrás ela começou o stand-up. Sim. Então foi uma nova fase, um desafio na vida dela. E, cara, agora ela tá indo, pô, super bem, cara, tá, tipo, é, vai começar a voltar aí a viajar agora, fazer um show. Inclusive eu e ela vamos começar a fazer um show também em casal. Ah, sim, legal. Legal, até queria que falasse desse projeto, como é que tá, tipo, vocês já chegaram a fazer alguma edição do show? A gente fez um show, a gente fez um show. E, cara, foi muito divertido. Funcionou muito. Nossa, funcionou demais, sabe? Pô, você primeiro já funcionou, então dá pra ir melhorando, né, deixando ele mais redondo ainda. É, porque, por exemplo, você conhece meus stand-ups, já viu, tem, tem... Eu falo muito do meu filho, né, e aí eu tenho muito texto, por exemplo, eu tenho um texto que eu falo da gravidez da Lu. O texto de criança, todo o processo, né. Você vai falar da grávida, a grávida tem que tá ali junto, né. É, e aí, tipo, eu comecei a falar, tipo, eu começo a montar falando do meu ponto de vista. Sim. E ela tem piada de gravidez, de quando ela ficou grávida. Eu falei, pô, peraí, então, vamos juntar. Vamos juntar tudo, né. Vamos começar a juntar. Então, essas piadas, ela tem piada do meu filho, e eu tenho piada do filho dela. Olha que louco, que coincidência, são o mesmo filho. É engraçado, né. E aí, é engraçado, que as piadas encaixam, sabe? Os que ela fala do filho dela, que eu falo do meu filho, pô, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né. E aí, a gente fala, vamos juntar os dois textos, né, acho que funciona. E a gente já tá se conhecendo aí há 18 anos, né, então acho que a gente já tem um entrosamento. Já tem um entrosamento pra fazer. E tu ainda tem um recurso que o pessoal do stand-up gosta bastante, que é do violão, né. Sim, é. Um show, né. O pessoal adora, né. Não, os outros comediantes adoram, né. Que pensam assim, pô, lá vem um cara do violão. Vou ter que tirar leite de pedra aqui agora, né. Porque, pô, o cara toca, blá, 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 um negócio, um acorde, aplauso, e eu, eu tava vindo pra cá. É, terrível. Não, é tipo um castigo, né, às vezes, que nem... Tem uns comediantes que ninguém gostava de se apresentar depois, assim. Eu lembro que tem uma história de um festival que, eu não lembro quem era o comediante, mas ele entrou depois do Cambota, e naquela época o Cambota tava... Até, o show do Cambota é demais, assim. Mas ele, tipo, ele destruiu, assim, com a plateia, daí o cara entrou depois, e daí ele disse, pois é, eu fiquei de castigo fazer show depois do Cambota, porque é muito ruim, né. Ah, cara, tem umas pessoas que não dava, você tem que saber de ordem de show. Eu mesmo, duas semanas atrás, eu fiz um show no Rio de Janeiro, que eu era o host, então, eu tô chegando, eu falo no início, eu tô toda semana lá, sabe, então a galera já me conhece, sabe, quem tá ali, e aí foi o Paulinho Serra. Aí eu falei, pô, o Paulinho Serra é maravilhoso. E eu falei, pô, Paulinho, você tem como fechar o show? Ele falou, cara, eu tenho que sair tal hora, como é que eu vou dizer não, né. Pô, o cara vem, o cara, pô, meu ídolo, e aí só que ele falou que tinha que ir embora mais cedo. Então eu falei, tá bom, então você vai ser o penúltimo, né. E aí eu não vou botar ninguém pra último. Sim. Sacanagem, né. Vai tudo depois. Aí fui eu, aí foi, tipo, catando cavaco, sabe. Não é que foi ruim, mas, sabe, vê um cara que, tipo, ah, aí vem, tipo, um... É tipo, sabe, parece, parece a música do Faroeste Caboclo, tá ligado? Que a música do Faroeste Caboclo começa, Jeremias, e aí acabou que vem o violãozinho. No final, tu não espera. Nossa, a música tinha que acabar lá em cima. O sofrer tinha que sair, pá, 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 pá. Demora pra... Na verdade, tu fez um resfriamento da plateia, né, pra eles voltarem calmos pra casa. É isso, é, já foi legal. Não é mais de todo ruim. Comecei com o ASMR ali, já. Galera, vamos todos relaxar aqui agora. Fecha os olhos. Fecha os olhos, peça sua conta. Vamos apagar a luz. É bem que isso. Mas eu falei do recurso do violão antes, porque tem uma galera, os românticos do stand-up, que são contra, né, qualquer tipo de instrumento. Ah, mas aí acham uma palhaçada, uma palhaçada. É, eu também acho. Porque, cara, a gente já tá fazendo isso aí, o stand-up tá no Brasil há mais de 15 anos. Aí você pensa assim, cara, não é como se fosse uma arte nova que precisa ser estabelecida. Sim. Tipo, pessoal, é, olha, cinema é assim, viu? Sabe? Tipo, ah, é, sertanejo é assim. Ah, não... Eu acho que, cara, é o estilo de cada um, né? Se o cara gosta de ficar só com o microfone no termiteiro, fica. Se o cara gosta de usar algum outro recurso... Eu tô fazendo piada igual, cara. Exato. O cara que tá fazendo, o cara bota imitação. Sim. O cara bota, o curso, a dança. É. Tem gente que dança no palco. Sim. Tem gente que bota os 150 quilos ali no palco. Pô, o cara é gordo, o cara é engraçado, que é gordo. É. Às vezes o cara é engraçado e é gordo. Tem cara que não leva violão, mas leva gordura extra pra poder fazer piada, né? Aí faz piada, aí, pô, balança, é engraçado. Falei, pô, ah, tu pode, eu não posso levar. Meu violão é pesa 10 quilos, cara. Nem isso. Então, assim, eu acho que... Eu não tô sendo gordofóbico. Tô sendo pró-gordo, pô. Exatamente. Você leva tua teta, eu levo um. Levo meu violão. Eu levo meu violão, bicho. Cada um usa o que tem. Tá bom, né? Tá bom, então. Tá bom. O Juninho se identificou ali. Muito. E, assim, tu já viu o show do Patrick Maia recentemente, assim? Não, ainda não. Cara, eu assisti o show dele, fiz a abertura do show dele no boteco aqui em Canoas. E, cara, ele usa o violão, ele usa uns quantos instrumentos, assim? Sim. E é sensacional, cara. É sensacional a forma como ele... Maravilhoso. Porque é aquilo, é o que tu falou. É um show com... Aquilo ali tá ajudando o texto dele. Sim. No caso, né? É um complemento. Ele tá usando aquilo pra fazer piada. Ele não é só colocado de qualquer maneira, né? Sim. E, cara, e fica um show diferente. Vira um entretenimento novo. E aí as pessoas falam assim, pô, legal assistir um negócio que é diferente de tudo que eu já vi. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que... Por exemplo, ontem a gente fez um show, ontem não pras pessoas, né? Como já foi dito anteriormente aqui. Ontem do dia que a gente tá gravando. Isso. Então você vai... Que no caso foi no teu ontem. O vídeo de ontem vai ser publicado ontem. Isso, exatamente. Isso aí. Só que ele tá privado. A gente não sabe onde, mas vai ser publicado. Exatamente. E ele... E a gente fez ontem um show que foram 25 minutos de encerramento, né? Sim. Um encerramento de 93. De agradecimentos. De agradecimentos. A gente fez uma brincadeira ali que foram 25 minutos. E, cara... Vai dizer que isso não é show, né? E, cara, fez parte do show e foi muito... Cara, arrisco a dizer, foi uma das partes mais engraçadas do show. Sim. Foi muito legal aquilo. E o pessoal não queria ir embora, né? Isso aí. Muito massa, assim. E aí você fala assim, pô, mas não vou fazer? Vou quebrar a convenção? Vou... Não, vou fazer. Eu acho muito massa que nem no show de ontem, que não é ontem, no caso, né? Pra quem tá assistindo, vamos repetir? Sim. Não, ele... Nesse show foi muito massa também a parte de tu encerrar com o violão. Porque deu aquela quebra, né? Eram vários caras se apresentando. Já tinham, além de ti, mais quatro, né? Sim. Que tinham cinco. Forou, é, mais cinco. É, mais cinco. Tem o Felipe. Então, naquele momento ali também, a gente já tinha uma hora e... Uma hora e pouco de show. Sim. E, cara, foi muito legal. É, porque também dá aquela oxigenada também. Isso. Dá uma... Levanta a platena. Você entra eu sem violão ali... É. Eu acho que rolava, mas... Não, eu acho que ia rolar sim, porque tava um clima massa. Tava uma noite gostosa, mas... É... É legal dar um, né? Sim. Tipo, aí tu entra... Aí eu entro com o violão naquele momento. Que é tipo... Agora, sem entender, agora é o momento do violão. Sim. É um outro número. Não é o que eu tava vindo... Não era o que eu tava fazendo até então. Sim. Que eu tava ali, tipo... Ah, por exemplo, eu fiz o transplante capilar, fiz piada de careca. Ah, é? Eu levei. Levei minha careca. E entrou pra caramba. É, levei minha calvície. É, tu levou calvície pro palco. É, na verdade, eu não levei cabelo. Não levou cabelo. Às vezes, o que você não... Ah, também é piada. Ou o Diogo Defante, às vezes, faz piada de cueca. É. Ele tá deixando de levar. A ausência de roupa... É. É. Ele tá usando um humor mais... Como é que é? É um humor físico, um humor visual. É, exatamente. Tá indo, tipo, quase pelado ali, né? Como um recurso. Acho maravilhoso. Tem gente que usa terra, não tem gente que usa cueca. É, exato. Cara, pra mim, é igual. Que você leva ou não deixa de levar, pra mim tá... Até legal tu falar do transplante capilar, porque o pessoal tá olhando assim, pensando... Pô, o carinha de toca ali... E foi bem engraçado, quando a gente chegar ali, tá um puta calor lá fora. É verdade, é um bafão, 37 graus. 37 graus descendo de toca pra comprar um pão de queijo. Pois é. Foi uma cena. Não, é que eu fiz transplante capilar, pessoal. Aí tá um cabelinho meio... É, sabe que nós gravamos aqui, eu não sei se vai primeiro... Eu posso mostrar. Pode mostrar. Eu vou mostrar. É que tá feio. Se preparem. Cuidado aí, pessoal, que tá atrás aqui, que tá feio aqui atrás. Se preparem. Mas olha aqui, ó. Olha só, cara, tá legal, né? É um kiwizinho, né? É um kiwi. É o pirulito que caiu no carpete. O pirulito que caiu no carpete. Aí vai ficando... É muito bom, eu gostei. Tá uma tristezinha, né? Mas vai crescer, gente. Os humilhados serão exaltados. Você fez quanto tempo? O tempo de operação? Não, não. É, quantos dias faz? Ah, tem dois meses que eu fiz. Dois meses, sim. E eu tenho... O primeiro cabelo cai, né? Isso, por isso que tá assim. E depois... O pessoal da rede social... Nossa, o pessoal tá filmando aqui de costas. É, sim. Ainda tem a cicatriz aqui da cirurgia. Não faz isso, né? Ela ficou o tempo todo ali de boas. Quando falou, eu vou mostrar, caraca, que ela já pegou o celular. Não, o pessoal da rede social daquele lá tá legal, porque tá pegando de frente, pô. Que é o ângulo da câmera. Aí o pessoal das costas... Ali atrás pegou, ela pegou o corte. Ela pegou o corte do... É corte do podcast. O corte da careca, um corte de podcast falando o corte da careca. Não, você pode colocar do corte, aí sim. Ótimo, é isso aí. Eu queria fazer um podcast de churrasco. Ah, é? Pra fazer os cortes do churrasco. Ia ser legal, né? Imagina o podcast de... Picanha. De cabeleireiro também. O corte do cabeleireiro. É uma boa. Cara, legal, né? Vai ser um bom quadro, hein? Sim. Anota aí. Anota aí. Fazer uns podcasts específicos, né? Aliás, nós tínhamos um... Foi lançado? Não lembro se foi lançado o podcast. Ainda não, ainda não. Em breve, em breve. É, tem o podcast. Estamos vendo ainda os detalhes. Não vendo, não é só vale a pena lançar. Não, não. É que a gente estava vendo. É porque... Teve umas mudanças técnicas aí no meio do caminho. É que estamos decidindo ainda se a gente vai precisar gravar um pouquinho mais também. Mas... E assim, imagina um canal de corte de podcast que é só o cara dando cortado no outro. E aí, tipo, é só um falando e outro interrompe. Isso é legal. Um de vôlei também. Um de vôlei, só cortando, exatamente. Isso é engraçado, pegar uma bola de vôlei aqui no nosso canal de corte. Eu adoro essas piadas. Porque essa aí vai na vibe do trocadilho, né? Sim, é. É que nem a do... A sacada do empreendedor. Você viu que... Foi naquela época que estava a sacada. Mostrava o cara de terninho gravado sacando no vôlei. Isso é muito bom, né? O empreendedor dá uma boa sacada. Então, aproveitando essa... Deixa eu te cortar aqui, então. Só pra fazer um... Pô, eu queria te cortar primeiro, cara. Agora tu estragou meu corte. Cortei. Pô, eu ia te cortar. Eu, infelizmente, vou ter que cortar a nossa entrevista. Se não chegar no final, foi um prazer te receber. Caramba, as piadas foram longe, hein? Mas nós... O cara vai encerrar um podcast só pela piada. Só porque se doeu, né? Tipo, me cortou, eu vou cortar essa coisa agora. Acabou. Mas ainda não acabou totalmente. Nós temos o último quadro, né? Que a gente faz aqui o Bate-Bola com o Convidado. São as últimas perguntas. Acabou de falar de cortada, tem o Bate-Bola com o Convidado. Aí a gente vai pra um campinho ali. Exatamente, exatamente. Que legal, cara. A gente grava aqui e depois a gente vai jogar uma bola ali no... Campinho da Esquina. Que ótimo. Tô com calça branca pra fazer show. É ótimo. É boa. Vou ser goleiro. É. Primeira pergunta. O que tu sente quando tu vê alguém fazendo o trocadilho do pavê ou pra comer? Eu sinto que ele deveria assistir o TC pra conhecer outros. Tem espaço ainda pro tio do pavê hoje em dia? Porque tem gente que pode parecer que não, mas ainda tem gente que não conhece esse trocadilho. Claro, tem gente nascendo. Se tem gente nascendo, tem gente que não conhece. O meu filho não conhece. Tem seis anos. Ele não conhece o tio do pavê? Não, não. Ah, tu não deixa, né? Não, esse tipo de coisa não. Não, ainda não. Serginho malandro e... Não, e pavê jamais. E trocadilho do pavê não mais. Pokémon, sim. Pavê não. Próxima pergunta. O que que tu acha que tu estaria fazendo se não existisse o YouTube? Certamente. Ou se tu tivesse... Ah, tu no auge da tua carreira nos anos 90. Não tinha, não tinha internet, não tinha nada. O que que tu ia fazer? Provavelmente eu estaria ou fazendo stand-up ou voltando pra... Pra matemática. Pra matemática. Acho mais provável que eu voltaria pra matemática. Tu iria tranquilamente hoje trabalhar com matemática? Feliz da vida. É mesmo? Não é como se fosse uma frustração, como se eu não gostasse. Eu gostava, real. Mas eu fui agarrar... Eu fui pra uma questão muito lógica. Se eu não fosse, eu me arrependeria pro resto da vida. Sim. É só isso. Eu ia ficar vivendo... Cara, e se? E se eu tivesse... Mesmo que fosse pra, tipo, ver e não deu certo, tu poder ter vivido a experiência, né? Exato. E eu tô fazendo isso até hoje. Sim. Eu gosto da matemática. Eu tô vendo até onde vai. Talvez vá até o resto da vida. Talvez daqui a pouco, sei lá, vou dar aula. Sim. Tô tranquilo. E tu sabe por que não existem filmes sobre cálculos, né? Por quê? Porque é uma matemática. Ah, sim. É verdade. Não, mas tem um bonito. Tem um filme... Não, tem um sim da... A gente conhecia essa. Não, tem uma da... Não, é daquela religiosa, né? Que falava muito de números. Você não lembra, não? Fizeram, não sei se foi filme ou documentário, da Madre Tereza de Calcular. Madre Tereza de Calcular é muito boa. Próxima pergunta. Pô, nós vamos entrar no trocadilhos, né? Próxima pergunta. Pra ti, salsichão se espeta na horizontal ou na vertical? Ô, rapaz. Primeiro que é linguiça, pra mim. Salsichão é como na festa junina, sabe? Não, não, não. Não, sabe, não. Mas sabe o que eu tô falando. Eu sei do que tá falando. Pra mim, no meu idioma, salsichão é aquele de festa junina. Você bota farinha. Eu preciso contextualizar pra quem tá assistindo. Não sabe o que é uma piada interna, nosso roteiro. O Marcos, agora, não faz muito tempo que ele tem uma churrasqueira. Ele começou a fazer churrascos e o grupo nosso de roteiristas lá tem quatro gaúchos. Então, ele sempre pede as dicas lá. Ah, mano, manda foto, isso e aquilo. Um dia ele mandou uma foto fazendo salsichão. E o salsichão tava espetado assim, tipo... Não é, tipo, cabia, sei lá, três salsichão ali num espeto, sabe? Não, não faz isso, cara. Aí virou uma piada o salsichão na horizontal. Não, isso aí. Mas aí agora eu já faço. Eu tô começando, inclusive, a lançar essa tendência de espetar na vertical pra ver se a galera... Uma nova tendência, né? É, porque é tipo assim, como deixar seu salsichão menos gostoso, né? Tipo, fazer perder água, perder gordura, né? Vamos furar o máximo possível. É bom. Exatamente. É, se tu fosse vender, né? Se tu fosse vendedor, por exemplo, espetinho, um salsichão no espetinho teria que ser daquele jeito. Sim. Perfeito. É, então. Essa é a ideia. Porque o salsichão... Ah, infelizmente não foi. Foi muito triste pra nós, né? Pra nós, gremistas. Sim. Mas aquele churrasco foi espetacular do cara. Sim. Nossa, incrível. E ele fez ali no churrasqueirinho de latão. É, mas você comeu num lugar bom. Sim, sim. Porque... Sei não, o cara sabia fazer. É, porque se você for olhar no... Ele não é o carioca. Ele não é aquele cara da carioca. Ele não é o padrão. Ele não. Ele é fora de série. Porque se você for no... Nossa, o que tem de churrasco ruim no Rio de Janeiro é um absurdo. É muito churrasco ruim. Mas o churrasco que os gaúchos do roteiro fizeram lá aquele dia foi foda, né? Foi bom, foi bom. Foi muito bom. Tanto que teve dois, né? Sim. Sobrou uma carne e a gente deu noite e assou de novo. Foi maravilhoso. É... Agora uma pergunta séria. Qual a tua referência na comédia? Tipo, te inspirou em alguém? Cara... Tem... É difícil essa pergunta porque... Eu gosto muito... Assim... Eu nunca cheguei a olhar e falo assim... Ah, esse cara... Além do Sérgio Malandro, lógico. Além do Sérgio Malandro, óbvio. Mas... Cara, ó... Assim... Monty Python, pra mim, sempre foi uma referência. Até hoje eu amo um sketch que eles tinham que era da... Que o cara chega numa porta, numa salinha e fala assim... Oi, eu gostaria de ter uma discussão. Aí o cara fala assim... Não, você não gostaria, não? Eu falo assim... Não, eu gostaria. Como é que você tá dizendo que eu não gostaria? Não, você não gostaria de ter uma discussão. Não, eu gostaria de ter uma discussão. Se você está enganado que você faz isso e tal... Aí passa cinco minutos e pronto. Foi 20 dólares. Acabou. Muito bom. Que é maravilhoso. Tem aquele da... A piada mais engraçada do mundo também que é sensacional. Pra quem não conhece, procura lá Monty Python no YouTube. A piada mais engraçada do mundo. Então, Monty Python foi uma referência. Cara, o Comédia MTV, sabe? No início ali foi muito foda. Cara, o TV Pirata pra mim sempre foi também uma grande... O Comédia MTV tinha só Tata Werneck, Marcela Dine, Paulinho Serra, Rabin... Verdade, né? Tinha o Bento Ribeiro. Calabresa. Não, o Calabresa... Bento Ribeiro. Eu não sei se era a mesma turma, mas era um negócio... Não, mas que estiveram em algum momento ali juntos. Não, tinha o maço. Não, tinha o maço. Não tinha o maço, não tinha o maço. E esse material tem bastante coisa na internet, né? Muito, muita coisa boa. E assim, de stand-up, meio que no Brasil... Eu, no início, pô, era muito fã do Fernando Caruso, sabe? O cara que eu sempre admirei muito. Murilo Gan, foi um cara que eu me espelhei muito pra... Isso falando assim, tipo, da forma como eu pensava em fazer, né? Comédia. O Léo Lins também, quando o início... Hoje não tanto... Foi o início do Léo Lins. É, porque hoje não tanto... Eu acho que o Léo Lins escreve muito bem. Ele é incrível, mas o estilo de humor dele é bem específico. Isso. É porque eu quero elogiar o Léo Lins como um... A capacidade dele de fazer comédia. Eu acho ele um comediante incrível. É isso que eu pego da forma dele de fazer comédia. Porque todas as piadas, inclusive as piadas de humor negro, você vê. Não são piadas que você fala assim... Nossa, ele tá só agredindo, sabe? Tipo, a parte da ofensa e tudo mais. Mas é um outro assunto, completa... Aí tu entra numa outra seara. Mas uma coisa é inegável. Existe qualidade no que ele escreve, sabe? Sim, ele escreve bem pra caramba. Ele escreve bem pra caramba. O tema, aí você entra numa discussão com o tema. Então é um cara que eu me espelhi muito, assim, também no início. E eu acho que todos os comediantes brasileiros, pelo menos, têm que agradecer ao Léo Lins. Porque todo mundo lê o livro dele pra começar a fazer comédia. É isso. Eu tô no livro dele, cara. No primeiro livro. Ele dá um exemplo de piada... Ele usa uma piada tua? Ele usa uma piada minha de... Imitando golfinho. Aí ele mostra que é um exemplo de tipo de distorção cómica. Que não há não se fazer. Não faço. Não imitem golfinhos. Pra baixar a vibe do podcast. Clemão. Não, pra quem... Que nem o meu show lá, pra dar as feriadas no fim. Resfriamento, resfriamento. Tá. Mais alguma referência que tu quer citar ou não? Não. Tá bom? Matheus Brea. A partir de agora que a gente começou a fazer show junto, eu creio tua referência. Sim. Pode dizer, tu te apavorou quando me viu ontem. Não, foi... Não esperava nada, né? Não, cara. Eu esperava... Esperava... Esperava mais. Não, eu esperava que você fosse... Eu pensei que tu ia tirar a camisa. Ia começar a mostrar os teus músculos. Não dá. Não, não. Eu não faço sucesso. Não queria espantar a plateia. Tá. Vamos pra próxima pergunta. A última pergunta. Seria um velório o primeiro não pode rir da vida real? Cara. Concorda comigo? Concorda que dá vontade de rir no velório. Concordo. Não, dá... Esse lance de ter que se segurar pra não rir. Sim, é terrível, né? Você é... Foi ali que tu teve essa inspiração? Não, não foi. Mas o fundo é preto, né? Você vê que é tudo, né? É bem... Bem fúnebre. Tem alguma coisa parecida, né? Tem. O logo tem o foguinho, que é onde a galera é cremada. E se tu rir, naquele momento, tu perde. Perde. Perde o respeito das pessoas que estão ali, né? Exato. Toma... É verdade. Então, não, eu concordo. Eu acho que você fez uma análise perfeita. É uma boa premissa pra uma matéria no jornal, né? Sim. Exatamente. Primeiro não pode rir da história. Foi o velório. Exato. Do tio do pavê. Do tio do pavê. Com o Sérgio Malandro. Não, o Sérgio Malandro ainda tá... Tem a última parte agora aqui, tá? Mas antes do encerramento, que nós vamos testar se o Marcos realmente é o cara dos trocadinhos. Eita, tem isso? Eu quero agradecer aos apoiadores dessa primeira temporada do podcast, que são a Hora do Pastel, Clipe, Casa Decor, Acabamentos e Decoração, FHX Transportes, Cicobi Maxi Crédito, RENC, Advocacia e Assessoria Jurídica, Oi Digital, Radiologia Odontológica e Soluções Digitais em Odontologia e Agência de Marketing G3. E também eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal do YouTube. Se inscrevam, ativem o sino de notificações, compartilhem o episódio pros amigos. Sigam a gente lá no Instagram, arroba, além da hora, underline podcast. E sigam o Marcos Castro também nas redes... Sociais. Se puder ser nessas. Sociais, né? Nas sociais. Todas as sociais, isso. Não precisa dar o arroba dele, é só procurar lá. As redes que não são sociais, por favor, não se inscrevam. É Marcos Castro, gente. Com exceção do YouTube, que é Castro Brothers, tudo Marcos Castro. Lá eu sou pessoa física ainda. Isso. O PJ é só no YouTube. Terminou agora aqui o podcast, vai lá e procura o Não Pode Rir, o TC e... E tudo. Tem bastante material. Quantos vídeos tem de UTC só hoje? 165, 170, por aí. Do jornal deve ter que ter uns 60. Uns 60 é pouco, 65. Dá pra ficar alguns dias ali, né? Acompanhando. Não, dá, dá. Tem mais de mil vídeos no canal. Mais de mil vídeos? No canal tem mil. Mais de mil. Então, se você tiver... E também lembrando pra galera acompanhar os outros episódios, né? Esse do Marcos Castro, eu não sei exatamente qual o número do episódio que vai ser. Posso escolher? Não. Tá. Mas tem aí o primeiro episódio com o Everton Rosa, já tá no ar. O do Rafael Malenotti já tá no ar. O do Boleiro. Enfim, tem vários outros ali que tu pode acompanhar no YouTube e no Spotify. O do Morgan Freeman já tá online? Do Morgan Freeman ainda não botamos online. Ah, tá. Não. É. Então, aqui um teste trocadilis. Ele veio de foguete, né? Ele veio, sim. Ele veio de foguete. É, a NASA tem uma parceria com a NASA de Sapiranga. É, porque ele é deus, né? O Morgan Freeman, né? Então, ele... Ele decide, né? Pra onde ele vai. Ele vem do céu. É. É verdade. Tá. Dando sequência, então, aqui. Parou. Nós vamos avaliar se tu realmente é o cara dos trocadilhos. Trocadilhos tirados da internet. Ok. É pra eu tentar acertar. Tu tem que acertar. Ah, tem o quê? Tu é o cara do trocadilho, né? Ih, começou. Se eu errar, a galera vai começar a falar mal. Ih, fraude. Vai pegar mal, com certeza. Fraudulento, esse cara. Vai pegar muito mal. Como se chama a sorveteria do Michel Teló? Ah, seria o Ice. Eu te pego? Ice, eu te pego. Boa. Ice, eu te pego. Essa era a galera. Vai começar. Vai começar. Por que o bombeiro não pode fazer triátilo? Ah, bombeiro não pode fazer triátilo. Por que o espanador não luta a karatê? Ah, porque ele luta a capoeira. Qual o doce preferido dos átomos? É o pé de moléculas. É esse mesmo. É bom mesmo, cara. Olha aí, viu? Por que a idosa não usa relógio? Porque ela é uma senhora. Qual animal não tem peso? O animal não tem peso? É o ex-quilo. É o ex-quilo. E a última, para tu gabaritar, como o padre bateu o carro? Como o padre... Dando uma rézinha. Acertei! Gabaritei! Aê, gabaritei! Viu, Brasil? Olha aí. Obrigado. Então, nós vamos encerrando o episódio, agradecendo a todo mundo aí. Não precisa, viu, Juninho? Quando for postar a foto, não precisa postar. Pode deixar aqui, eu, Marcos Castro. Boa! É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.